Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Eric, trazendo aqui pra vocês mais um vídeo da nossa nova série que foi o vídeo passado logicamente, desafio dos mobs e mais uma vez aqui junto com meu primo Samuel Gamer BR Fala galera E pessoal, hoje vamos fazer o segundo desafio, logicamente, e antes de começar o vídeo já dá like, se inscreve aí e recomendo o canal pra alguém e sai com essa porra pra lá E basicamente é isso pessoal, sem mais enrolação você perde esse merda aqui E vamos lá, cuidado com o meu Iron God que ele pode bater né Samuel O Iron God? É, o Oxys, pera aí O Oxys Não faz isso não O Oxys não, ele é o Oxys não Ele é o Nicholas É o Nicholas É assim pessoal, bem ali ó, tá meu primeiro anangói, o Poponhas O Poponhas Ele sabe, morreu, foi cercado com dois slimes Aí depois o Juca, eu vou de manhã, morreu, que eu vou lá pra bugou E agora eu recuo o Nicholas que conseguiu com um emprego, ele não precisa saber passar dos outros É, não precisa saber, bom Então pessoal, só pra confirmar o que aconteceu com o vídeo passado, nós passamos o desafio do Drop É que o Eric sofreu, eu sofri um pouquinho, mas foi de boa, de boa eu tava brincando Aí ok, vamos passar o próximo desafio pra conseguir o segundo totem Então vamos lá Bora poder ir Esqueleto Ai Não, foi, eu ia fechar Aí já fui Fica esperando, aí eu Ai que susto Carregou o mapa Tá, do tom branco, eu pensei que eu tava bugado Deixa eu pegar a história aqui Olha, eu tô com o comando, eu esqueci, ó Eu esqueci de tirar o meu comando de bloco que eu tava editando aqui antes de você chegar Vou colocar aqui no meu inventário Deixa eu ver o esqueleto, por que tem buraco aqui embaixo? É por causa que você cai lá de fora sem voltar Ah tá O esqueleto foi derrotado em um conflito e virou pó de osso O que originou a primeira árvore do Minecraft Antes de ir, queria um desafio de agilidade e precisão chamado parkour Pois sempre gostou de derrubar seres que estavam pulando Tipo um player pulando a montanha É, entendi Seu objetivo é fazer todos os parkours para conseguir o segundo totem Vamos lá Nossa, esse desafio vai ser osso Aqui é o primeiro Esse desafio vai ser osso duro de moeda Só tenho retardado aqui Ó pessoal, level 1 é treinamento Aí porque eu caio, porque eu sorri, me faço Eu ia fazer tudo assim, mas eu fiquei com preguiça de botar mais dentro É só andar, mano Tem problema aí, Samuel, ali em cima É só andar, cara, olha Não bate em mim Sério, Samuel Esse é o duro bolo pra mim Checkpoint, Samuel, você apertou? Não, não peguei, cadê? Pronto Agora começa a merda, vai lá Tá, posso tentar? Vai tu De boa, de boa Ué, tem Void, eu não Eu tava bugado, eu não tava me dando dano É Lex E Lex Você é isso, Samuel Tá aprendendo, não, pula agora Eu avisei Eu avisei, não avisei, não te disse Não A vida é tão boa É pra cá Eu buguei na parede ali Eu buguei no teto do mapa Eu não consegui dar o pulo Ai, eu tentei cortar caminho, olha, isso é muito sacana Você é zoeiro mesmo, hein, cara É, você mano, eu sou zoeiro Aí já ia cair Peraí, Samuel Ah, mano, eu sou horrível em parkour, véi Não E esse aqui é o nível 2 O nível 2 são 5 São 5? Ah, eu tô vendo ali Nossa, véi, eu tô olhando aqui pro resto Não vou olhar, parão, dá spoiler Ah, não, véi, já era a hora de minha vida, assim, bora em alguns segundos Ó Depois eu clico esse aqui Corre Meu Deus, Eric Agora eu tô na hora de eu mitar Caio Caralho Ai, que botão no fã Calma, vou cancelar Quase eu clico em voltar Pronto Agora já vem o mito nascendo O cara é bom Eu tô em nível Ô, mano, é tão fácil Acho que eu cantava no criativo Não Tomara que você chegar Castigado Aí agora ele vai conseguir, ó Você vai ver, ó Eu não disse Calma Devagar Calma Ah, só uma regra nova Se todo mundo morrer, o outro vai atrás É, muito Cuidado que essa parte é... É furada pro pai Você quer me esperar, Sam? É, se quiser, é, Eric Devagar Não, eu clico sem querer Que, ó Que que é, mano? Tá com medo, né? Eu não tô pegando fogo Eu já morri Ah! Por que você fez isso? Eu fui tentar avançar Eu não disse que essa parte é filha da putagem É Peraí, fica quieto Não bate, sério Que não tem que trabalhar juntos Pra conseguir Democracia Não pula o mesmo bloco que eu Senão dá merda Já era, é dito Vou ficar aqui no shift Tu pula, vai Certo Pronto, pode, Eric Caiu na quiminha, mano Eu desci o lugar também Dá um bom TP, Samuel? Tá, bora, TP Mas eu acho que os shifts tão desligados, então não Não, porque senão você não teria Não teria que conseguir fazer aquela thumbnail linda ali É, a thumbnail foi difícil No final, todos os ídolos não... Culpa sua, Samuel Eu ia conseguir chegar nesse bloco aí Eu, a gente vai ter que fazer as thumbnails, hein? Ah, eu esqueci disso Não, eu tirei o shift Não, mano, não acredito Não tô te dizendo, filha da putagem Você não seguiu a partida ainda do próximo Eu vi o Samuel, a cabeça do Samuel morrendo Esse aqui é o nível tão ruim, galera Não, soltei Não Tô dando rage, mano Agora esses youtubers grandes dão rage De cada 32 inscritos, mano Você sabe o que que é? Nível 2? Level 2, 1 barra 5 Cara, eu tô com dois de cabeça Peraí, pessoal Eu vou dar pausa aqui Que não vai dar, não? Agora, pessoal Depois de uns mel tentando aqui Não, um TP mesmo, né? Deixa eu ver É... Quem? Samuel Não? Ah, tá Ah, vou dar TP em tu, né, mano? Ah, tá Eu pensei que tem que me mandar pra tu Nossa, eu pensei que tava assim Eu já beijando a sua cabeça Vai, esse lugar aí é filha da putagem Calma Ah, mano Ele vai pro lado Vem aqui, Samuel Agora você dá tempo em mim Mas eu sei assim, pessoal Porque essa parte que é filha da putagem É mesmo Eu só cheguei aquele quinto ali Ele chegou e o Samuel apaga o seu paredão Nesse caso aí Vamos lá Minha vez Espero voltar Se eu estou por lá e morrer Não, eu entendi Vai, pode ir Tu já fez isso, não foi Eu já ia fazer, mas aí tu lembrou Não, cara Deve ser com o Ponte Não fica Peraí Teleportar, né? Quem? Samuel Vai pro cantinho aí Olha, eu já aprendi o truco Eu se liga Tá vendo? Tá filmando? Tá filmando? Tô filmando Vai Vou prozão Fica, aperta shift Peraí, aperta shift Assim que tu pular Vem aqui, vem Peraí, deixa eu ver aqui Tu queres que tem teleporte Pode tomar colinho, pessoal Nunca lembro que eu sei isso aí Eu tenho teleporte pra mim mesmo, tá? Calma, Samuel Não fica nervoso Vídeo vai ficar de meia hora Tá Não foi Eu fui Peraí, olha isso que eu vou fazer Olha, pessoal E tanto eu ficar matando um monstro Olha, eu tô com 25 de experiência Deixa eu teleportar pra tu por aí Não, onde não? Quem? Foi? Não, não Ué Tu viu que eu tô botejando pra escada? Oh, oh, oh Peraí, deixa eu de novo Tô só filmando os bugs aqui Os bugs aqui Tá Quem? Eric Foi, foi, foi Vai, vai, agora Pode ir Posso ir? Pode ir, vai Olha o que eu vou fazer Vou pular aqui Vai, Samuel Vai, Samuel Peraí, peraí Pronto, vai Ah, tá Pronto Nossa, mano Mas salvou aí o seu Falando, salvou o meu Salvou o meu Salvou o meu Filmou, não é isso? Fui eu Fui eu dessa vez Eu não passei o paredão Mas Não dá Nem muito rápido Nem muito lento Eu não sei o que eu consegui Eu pulei pro fogo Que gelo, véi Oi 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 Eu escorreguei E agora tá mais alto E a morte é mais rápido Pelo menos Não morre Eu tô tentando Eu tô tentando ali Peraí, peraí, peraí Calma, Samuel Eu vou passar pra todos, né? Pode ser, mas eu vou tentar aqui Passei Pelo menos As pessoas vão falar Meus inscritos, mano Eles tão maiores que o seu Não, muito Caraca, tem por 100 inscritos Pessoal, nem por 100 inscritos Olha, eu burrolei o mapa ali, viu? É uma parte que dá pra burlar Eu sei que não pode fazer gambiarra Mas eu não fui gambiarra Eu não quebrei nada Ah, bora, logo Não, peraí Agora eu tava dando É no instante Ai, meu Deus Vou falar isso no do slime também Não Ai, meu Deus Eu vou dar TP Vai dar TP Vai dar, vai dar TP A verdade é que eu tô morrendo Eu nem tô pegando muita carne Porque eu me vou mergênero É mesmo Eu sou mergênero Mas eu me pegue Onde não? Quem é isso, mano? Você afasta aí O herói do dia tem que salvar Ele salvei o outro Só pra desistir Aí, meu Deus Deu dois, né? Deu Aí Esse aí é mais de bolsa, mano É só espiral, ele Sério? Nem percebeu Caiu Nem consegui dar o pulo É porque eu fiz muito apertado isso aqui É Esse aqui é o último nível? Olha aqui, Samuel Filho, eu tava Aí, ó Droga, você tá muito longe pra dar um hit Ah, não, mano Calma Ah, aqui é só correr, Samuel Não, não precisa nem pular É só andar Se tiver com o pulo automático ativado Agora aqui, tu Cuidado Vai, ele vai seguir Finalmente Vai, o porra Ali já vai mais distante, hein? Mano Não tem nada Olha aqui, sobrevive Fica calmo, Samuel Você consegue É só andar de 10 minutos É, tranquilo Tá melhor que o do slime, eu acho Não 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 Eu tô vivo Eu tô vivo É, burro logo de novo Não, eu caí O bloco não foi alto Fiquei com medo de vida Ah Ai, eu voltei Mano, eu sou muito atalho Eu pulei aqui embaixo de novo Ó O segredo é pular aqui Aí vai andando Ah É fácil, ó Sumira no bloco, linha reta Ah, tu caiu, o primo tava bugado Corre e pula Aí aperta como que já pousamos Aí pede o botão de trás, Samuel Ele vai caindo Ó Pra cidadão Eu tô na bola de esqueleto Não acredito na esqueleto Vai, o último barco vai ter esqueleto Mano, eu não acredito Eu escutei bola de esqueleto Você revelou o final do mapa, Samuel Na bola, vai, ele pode ir Não Não, não, peraí Não Se quiser dar TP em mim Eu não vou dar TP Eu vou lhe acompanhar aqui de baixo Você Calma Dá esperança aí Faz um dique dama aí pra mim Eu vou jogar em túnel Eu sabia que ele queria ir embora Olha ele pro chão Ó Mas eu avancei Porque tipo, às vezes eu bugo nessa parada Esse negócio que ficou muito apertado E aí sempre no primeiro drop que eu fiz na minha vida, Samuel Que é das escadinhas de amortizados Que ele conseguia Era só socorrer na reta Só que tu ficava todo torto Tá tudo bem Até que eu sou o meu homem no parco Tá tudo bem, eu tava me esperando Uma meia hora nesse salão Eu sou o meu palco Nós passamos junto O primeiro praticamente, né Junto Porque aquele ali eu caí sem querer Aí o segundo são Vou marcar a respawn daqui Pronto Eita O que foi que aconteceu? Você apertou? Ah, mas eu sabia que você ia conseguir fazer isso Tu conseguiu? Consegui Ai, mas eu caí Mas eu marcar a respawn Ah, respawn nesse bloco mesmo Não é, despronto aí Eu pula logo e respawn no canto certo Aí dentro Relaxa Eu fiz tudo pra ficar seguro aí Aí dentro Você tá sendo avançado mais Tá seguro Meu Deus Eu não vou dar TP, mano Isso não tem graça Tipo Eu não fiz nenhum parco até agora, mano Faz um cinza Alguém E o cara E o bug, mano Pera aí, sextante Eu vou na calma Vou até cortar o Ai, pessoal Tô conseguindo Eu tô tão feliz Eu Não? Ó, não Fiz três blocos Eu sou muito burro Eu sou muito otário Vai chegar eu criado no mapa Aí eu lembro que você foi eu que criei Filho da puta Ah, não Vai, meu Deus Relaxa, Samuel O vídeo já não tá curto O máximo é vinte minutos O máximo E eu acho que os últimos boys Os últimos que é boys Realmente O próximo é isso O próximo desafio depois desse Não, não Sério, Samuel Essa foto Eu só tenho que pular dois blocos Eu tô tão alto Aqui é o topo do mundo Meu Deus Eu tô escutando Parada esquerda Que eu tô ficando assustada aqui Bora aí Fica no shift, Samuel Você tá muito na beira Ó O negócio aqui É tu ficar mais na ponta Eu pensei que tinha um EDM ali embaixo Mirar um pouco pra cima E correr com o tui e pular É onde isso? Aqui, ó Escada Não clica Mas não bate em mim Se você bate em mim Você vai acabar de sair do meu canal É sério, sério, sério Eu não tô nem aí Mas se eu tô chegando nesse último bloco Eu fiz isso aí Ah, isso aqui é três blocos É três também, ó Eu só pulei Pronto, Elis Peraí, peraí Fica quietinho Fica quietinho Pronto Ah, não, eu te salvei Agora, Samuel O que é isso aqui? Esse aqui não é o... Ah, não, não, não Volta, volta, volta Eu fiz querer Eu tava vendo aqui o gravador Se não, só corre, Samuel Quer correr primeiro? Vai Pessoal, Samuel deve sorte nessa cena Mas se liga no meu azar Eu sou muito azarado, mano Vai lá, vai Eu só vim levando a flechada Easy Easy Os esqueletos tão brigando, Eric Você fez eles brigarem Valeu, Samuel Não Eu fiquei que o Samuel também tinha sido Os esqueletos tão morrendo, vai, Eric Alguns Vai, Eric, tu tem alguns Vai, aproveita Mas eu tenho três esqueletos Não, tô Pela na boca Tá de marcação Tá de marcação Eu vou focar Eu vou fazer focar em mim Se não, deixa aqui Põe, seu otário Olha, Eric, vai Eu sou focar em mim, mano Ah, não Ah, vai que maducu, mano É só comigo Só faz, Samuel Só faz, vai, vai, vai Fundo Que é a que eu botei aí Protegido Eu tô correndo mesmo Outra bugada Você tá correndo Porque pelo menos Tá de momento Valeu, seu otário Ah Ah Esse momento é meu Tá, não, não clica Esse desafio concluir Pega o osso Eita, mano Esse desafio foi realmente um osso Eu disse que Vocês falaram que esse osso do doi É Cadê tu? Eu tô disponando ainda Tá pegando Ok Vamos fazer essas onças, mano Ai, finalmente Você merece isso Segundo Totem concluído, galeras Ai, não acredito que a gente conseguiu, cara Tá Então, basicamente é isso, pessoal Vocês gostaram de nosso sofrimento? Vamos falar com o nosso mestre aqui Mestre Nicolazinha É, Nicolazinha é o nosso mestre Treinado por um Juquinha Que foi treinar por um Poponhas Mestre da segurança Mestre da limpeza Ele, ele Eu joguei muito Então, pessoal, é isso Se vocês gostaram Like, inscrição É, comigo Comenta aí Compartilha Meta de 4 likes Um mínimo 4 likes Não, por caramba, eu uso Escreve no canal também do Samuel Tá aí o link O canal dele é Samuel Game BR Vou deixar também no card Se eu lembrar E basicamente é isso, pessoal E... Tchau Ui Tchau 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 Tchau